Então, gente, hoje eu vou fazer a resenha de um produto da L'Oreal, né? Porque agora todos os produtos querem fazer o produto com ácido hialurônico, né? Porque ele caiu no gosto da turma, né? Realmente o ácido é bom, né, gente? Nós produzimos no nosso organismo e com o tempo ele vai ficando escasso. Aí nós temos os produtinhos, né? Mas só que eles não vão penetrar na sua pele, eles não vão preencher, né? Preenchimento é só com preenchimento, com agulha. Não tem jeito. Não sonhe, tá? Mas proteja a sua pele, hidrate a sua pele, tá bom? Se você não tem um desse ou de outras marcas, tal e tal, faça o que você tem na sua casa, o nível hidratante, tem vários produtos baratinhos, que eu também tenho aqui e vou mostrar pra vocês os produtos muito mais baratinhos que eu uso. Mas, 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 hoje eu vou falar desse daqui, ó. Eu comprei, assim, mais por curiosidade, curiosidade mesmo, porque eu já uso o outro que, gente, é o meu queridinho de outra marca. Então, eu quis alternar pra, sei lá, pra gastar menos, né, o outro, gastar menos dinheiro também, porque não é baratinho. Esse daqui é o sérum preenchedor ácido e alirônico. Atenção, não aplique perto da área dos olhos. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu passo, eu passo na minha área dos olhos. Eu passo aqui, até aqui. Aqui eu não gosto de passar quase nada, gente. A não ser que o produto seja pra área dos olhos e, mesmo assim, eu tenho problema com a área dos olhos e com produtos pra área dos olhos. Não entendo. Ele tem, ele vem 30ml de produto. Ele, olha, eu tinha que fazer hoje isso aqui, gente, porque ele tá no fim, eu acho que ele já não dá nem uma passadinha mais. Olha, aquela diquinha da pipetinha, você aperta aqui e puxa o produtinho, ó. Quase nem tá vindo mais, ó. Eu vou deixar aqui, porque eu vou falar primeiro pra vocês sobre ele. E, como sempre, eu falo do que eu sinto usando o produto, tá? Eu não sou técnica, não quero falar a parte técnica, não compete a mim. Eu só falo do que eu sinto, tá? Eu vou ler aqui pra vocês, porque não dá pra decorar tudo. O novo sérum preenchedor Revitalift Hialurônico da L'Oreal Paris é um sérum anti-idade, com ação anti-rugas. Sua fórmula possui uma rápida absorção, sem sensação oleosa e não obstrui os poros. Com 1,5 de ácido hialurônico, bastante, né gente? Hidrata a pele e reduz as rugas intensamente. O ácido hialurônico, o que é e como age na pele? É uma substância produzida naturalmente pelo organismo e presente na pele, mas a sua produção decai com o passar dos anos. Possui um alto poder preenchedor, capaz de manter até mil vezes o seu peso em água, hidratando e preenchendo a pele, devolvendo a vitamina e combatendo linhas de expressão. Sim, pra quem usa precocemente, com certeza isso funciona. Isso retarda o envelhecimento da pelezinha linda de vocês, tá? Viu, jovenzinhas? No Serum Revitalift hialurônico da L'Oreal Paris, ele está presente em duas versões. Micro ácido hialurônico hidrata e preenche a superfície da pele. Macro ácido hialurônico penetra profundamente preenchendo rugas e linhas de expressão. Eu tenho um pé atrás com esse negócio de quando falar que preenche, sabe? No meu entendimento, o preenchimento de uma ruga é ela não estar mais visível, né? Não é isso? Não é isso que vocês pensam também? Ou será que eu tô bobeando nisso? Preenchedor? A não ser que seja aqueles cremes, esses efeitos cinderela que você passa e estica. Contados visíveis. Em uma semana, a pele parece mais radiante, com sensação de preenchida e firme. Em duas semanas, redução das linhas de expressão, menos 19%. Nossa! E redução de rugas, menos 14%. Nossa! Em quatro semanas, redução das linhas de expressão, menos 40%. E redução das rugas, menos 31%. Bom, gente, o resto aqui é muito técnico. Especificações, tipo de pele, pele madura. Todos os tipos de pele. Necessidade, primeiras linhas, rugas e linhas. Ação, antifadiga, soro, tal, 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 sem filtro de proteção solar, diurno e noturno. Verdade. Dá pra usar de manhã e à noite. Porque de manhã, antes da maquiagem, ele é uma delícia, gente. E não tem perigo. Se você passa um filtro solar, não tem perigo você sair pra rua, tomar essa claridade, esse sol. Pelo menos, acho eu. É diferente do retinol, né? Que vai te ferrar mais a pele se você tomar sol. Bom, eles falam tudo isso pra no final falar pele madura e todos os tipos de pele. E a necessidade, primeiras linhas, rugas e linhas antifadiga. Esquece que ele não vai preencher suas linhas, não, tá? Nem o preenche, gente. Eu vou sempre falar. Vou começar a colocar um copia e cola, sabe? Da minha fala. Ele hidrata? Claro que hidrata. Você passa ele de manhã, assim, e depois você vem com o seu filtro, com a sua base, com a sua maquiagem. Super sequinho. Sequinho até demais. Pro meu gosto. Tá? Um sérum, pra mim, teria que ser um pouquinho mais viscosinho. Assim, pra eu sentir que ele tá penetrando na pele, que ele tá realmente cuidando da minha pele. Esse daqui, eu sinto, na verdade, pra mim, ele é uma água que eu tô passando. Desculpa, gente. Isso decepciona alguém. Mas é a minha sensação. O meu sensorial. A minha pele me diz isso. Eu taco um monte. Porque eu... Não vou pôr as gotinhas que eles falam. Põe uma gotinha aqui, aqui. Gente, não dá. Não dá. Vamos ser sinceros? Como é que você quer tratar, fazer uma massagenzinha no rosto, passando duas, três gotinhas disso daqui. Olha, eu vou mostrar o que eu consegui tirar aqui pra você. Não deixa gorduroso. Não deixa gordento. Na minha mão, eu senti que ele ficou até mais gostoso. Olha. 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 Ele é bem mais aquoso. Olha. Olha. Eu não sinto muito gelzinho nele, não. Ele tem uma sensação de gel bem mais sutil. Ele é mais água mesmo. Olha. Fica super gostosinho na pele. Cheiro nenhum. Isso pra mim já é, ó. Um pontão negativo. Positivo. Positivo. Eu já não sinto essa, essa proteção toda e essa, esse vigor todo na minha pele. Então, gente. É isso aqui. Eu acho que, ultimamente, tudo tem ácido hialurônico, né? Assim, é a modinha da vez. Se ele é bom? Claro que o ácido hialurônico é bom. É ótimo, gente. É ótimo. Nossa pele precisa. Ela deixa de produzir, né? Deixa eu pôr aqui um pouquinho. Mas assim, meninas. Eu vou usando todos os que eu vejo, assim, que eu consigo comprar. Aí, eu vou eliminando. Eu vou eliminando e ficando com aquele que realmente gosto. Porque, pra que usa tanta coisa, né? Se um se satisfaz, pra que você vai ficar usando tantos? Eu acho que não tem necessidade. Mas a gente pode experimentar. Não custa nada. Vai que você gosta demais e troca. Não seria o caso aqui, tá? Não, não seria. Quando eu comprei ele, eu comprei esse daqui junto, olha. O de, o Revitalift e hialurônico área dos olhos. Assim. Ele não ardeu meu olho, não, viu? Eu vou passar ele aqui agora, ó. Eu ponho sempre nesse dedinho aqui, ó. Olha. Não tem cheiro. Tem uma textura gostosa. Eu faço assim, ó. Gente, quando vocês virem eu fazendo assim, ó. Dando a impressão que eu tô voltando. Não, tá, gente? Eu venho assim. Dá a impressão que eu tô voltando, mas não, tá? Ele é gostoso. Hidrata bem. Apesar que eu acho que... Não sei. Eu acho que, na minha opinião, não tem que ter creme de ouro separado. Os cremes já deveriam ver. Pode passar na área dos olhos. Difícil eu gostar, viu? De creminho pra área dos olhos. Você não pode ficar fazendo aquela volta assim, porque você tá trazendo a ruga... Pra cá, né? Então, você tem que botar ela pra cá, ó. E ele seca rapidinho, gente. E é refrescante. Esse não arde meu olho mesmo. Mas eu não sei se eu vou comprar outro quando acabar. Porque eu costumo passar os meus cremes mesmo, que eu tenho na área dos olhos. A gente não pode ficar comprando tanta coisa, porque você depois se confunde, você não sabe mais o que você gosta, o que você quer usar. Igual eu vejo umas resenhas aí das moças com uma bacia de produto. Pelo amor de Deus, gente. Pra mim ia perder. Ia vencer. Para resumir, eu vou falar assim. Vocês podem usar... Vocês que têm uma pele mais jovem, ainda sem sinais. Sem sinais muito aparentes. Usem. Usem isso daqui, ó. Tenho certeza que ele vai ser bom pra você. E eu adoro ele antes do filtro solar. E porque ele é muito, muito sequinho. Sequinho até demais, já falei, né? E antes da maquiagem, funciona como um primer, um hidratante primer. Que fica sequinha, a maquiagem fica linda no rosto. Porque tem uns que você passa que a maquiagem fica meio que grudentinha, né? E esse daqui, pra mim, tá aprovado. Agora esse, acho que não. Por enquanto, não. A minha satisfação assim não foi 100%. Mas, enfim. Consegui fazer a resenha antes do bichinho acabar de vez. E eu vou terminar com esse restinho dele. Vou usar tudo, tudo, tudo. Afinal, gente. Mesmo eu achando que ele não é aquela maravilha toda. Ele custou bem carinho, viu? Eu acho que a Lorela caprichou aí no preço. Tá louco? Então, gente. Eu fiz a resenha, então, do Reptilift. Fico tranquila agora que eu já consegui fazer. E, de brinde, eu trouxe o creme para a área dos olhos da mesma marca, com ácido hialurônico. Se vocês gostaram dessa resenha, comentem aqui embaixo. Falem pra mim se vocês gostam também. O que vocês acharam? Qual foi a sensação de usar esse produto? O que vocês sentiram nele? Tá bom? É tão bom trocar, né? Assim, ideia com as outras pessoas. Eu acho maravilhoso. Então, por hoje é só. Falei demais. Se falei besteira, me desculpem. Tá bom? Um beijo pra vocês e tchau.